Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. O Grêmio Esportivo Juvenil, representante de TAPES na Copa Cidade Verde, está com excelentes resultados na competição. As categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17 já estão classificadas para as oitavas de final. Nesta quarta-feira, os jogos para a equipe do Juvenil são A Sub-13 enfrenta o Pelotas hoje às 2 da tarde. A Sub-15 enfrenta o Caxias às 10 horas da manhã. E a Sub-17 enfrenta a equipe do Progresso, hoje às 13h15 da tarde. Infelizmente, os meninos da Sub-11 não conseguiram a classificação, mas continuam torcendo por seus colegas que seguem na competição. Os resultados do Grêmio Esportivo Juvenil, você confere aqui na Lagoa TV.